Seja bem-vindo ao canal, meus queridos irmãos. Eu quero responder uma pergunta para vocês que faz tempo que eu quero trazer para cá. Por que eu vou fazer isso? Eu vejo que no YouTube tem muitos vídeos contra o calvinismo. É bem fácil de achar alguém falando que nós somos satânicos, demoníacos, anticristos. Já fui chamado de ferramenta do anticristo, por exemplo, por defender uma posição bíblica a respeito da eleição. Não só da eleição, mas o problema maior para quem não é calvinista é a eleição. Enfim, ponto. Eu quero trazer um vídeo diferente, contrário. Agora você vai ver por olhar o lado de lá. Por que eles não são arminianos? Por que eu, Devair, não concordo com o arminianismo e não sou arminiano? É esta a questão. Antes de passar para o vídeo, quero lembrar você que este não é um ataque pessoal a você. Eu não estou aqui para te ofender, não estou aqui para te xingar. Como muitos arminianos veem aqui no canal fazer e às vezes eu apago o comentário, eu não leio. Mas enfim, eu quero ser educado com vocês. Até para que isso sirva de lição, para que isso sirva de exemplo para vocês que não concordam comigo e nunca vão concordar comigo. E isso não vai ter jeito, eu não vou conseguir mudar vocês por causa disso. Bom, eu não odeio nenhum de vocês que são arminianos. Mesmo assim, eu não concordo com a teologia arminiana. Assim como, por exemplo, eu não odeio nenhum pentecostal, mas eu também não concordo com a doutrina pentecostal. Para mim, a doutrina pentecostal não está na Bíblia. E o arminianismo também não está na Bíblia. Mas isso não me faz odiar vocês. Isso não me faz machucar vocês, ofender vocês. Não, é questão de ideias. É questão de teologia, de solo escritura e ponto. Enfim, vocês vão terminar de ver o vídeo e vão embora e vão estar em paz, tranquilos. Assim como eu, vou terminar de gravar e vou embora em paz. Então, cuidado com como vocês recebem a mensagem. E cuidado com a forma como algumas pessoas vão falar para vocês sobre mim também. Porque muita gente que me odeia também fala mentiras sobre mim. Eu não sei porquê, mas enfim. Vamos lá então. Antes de passar para lá, vamos resfriar um pouquinho aqui. Antes de passar para lá, ainda tem camisas lá no Shopee do canal. Está aqui, eu estou com a camisa laranja hoje aqui na mão. E de fazer discípulos, arminianos calvinistas concordam com isso. E aqui, vinde a mim todos que estão descansados. Como o calvinista vai falar isso? Vinde a mim. É bíblia, meu amigo. A gente defende a bíblia, né? Eu estou usando a azul ali, a laranja e tem outras estampas lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Ah, se você gosta desse tipo de conteúdo, também se inscreva no canal. Aqui tem um monte assim, vai sair mais daqui para frente, tá bom? Tem dois livros do canal. Está tudo na descrição. Tem dois livros do canal. Tem o podcast do canal também. O que é o podcast do canal? No podcast, você vai ouvir os vídeos, tá? Você está ocupado, não consigo ouvir vídeo de mais de 20 minutos. A tela do celular tem que ficar ligada. Isso é incômodo, realmente é incômodo. Por isso, eu criei o podcast Eatre lá no Telegram. Então, instala o Telegram, entra no canal. O link está na descrição também, beleza? Você vai poder ouvir os vídeos. E, cara, é muito melhor. Eu concordo com vocês. É muito melhor ouvir do que ficar me assistindo, tá? É mais prático. Você está lavando vasilhas, você está trabalhando, está dirigindo, está no trânsito. Ah, e já falando para quem está me ouvindo, né? Olá, você está me ouvindo? E no podcast. É muito mais prático, tá bom? E compartilhe essa ideia para mais pessoas, beleza? Vamos, então, aqui na tela. Eu quero ler um pouco sobre a história de Arminio e aí passar para a grande questão. Acabei abrindo a tela errada. A tela certa é essa aqui. Já mostrando aqui, ó, calvinismo para arminianos. É um estudo aqui da área de membros, onde eu falo sobre o calvinismo para pessoas que chegam arminianas ainda, né? Ainda não entenderam nada. Então, é bem básico. É bem interessante, tá? E é respeitoso também, tá? Eu não fico ofendendo ninguém nos estudos. Podem fazer à vontade. Olha aqui, esse link que eu achei é do britânica.com. É um site inglês, onde eu achei a parte da história de Arminio que eu queria trazer para vocês para conversar sobre o porquê eu não concordo com o arminianismo, tá bom? Então, ele escreve o seguinte. Considerado um homem de temperamento brando, o Arminio, Arminio foi forçado a uma controvérsia contra a sua própria escolha. O que acontece? Arminio foi forçado a debates. E não é que só Arminio foi forçado. Naquela época isso era comum, tá? Eles colocavam calvinistas contra pelagianos católicos para debater. Arminio foi, Lutero foi, né? Enfim, os reformadores eram pressionados porque a católica ainda estava tentando tomar o espaço que perdeu. E ela fazia isso com os debates, tá bom? Isso aconteceu muito na época da reforma e até um tempo depois. E Arminio participou disso. Ele foi forçado a essa controvérsia. Arminio tinha um temperamento brando, ou seja, ele era calmo, ele não gostava disso, entende? Arminio não queria bagunça. E ele estava certo, estava certo. Quem estava errado eram os reformados. Eles é que erraram no caso de Arminio, tá? Ele já havia afirmado a visão calvinista da predestinação, que afirmava que os eleitos para a salvação eram assim escolhidos antes da queda de Adão. Arminio era calvinista nesse sentido, tá? Mas gradualmente ele passou a ter dúvidas sobre esse ensinamento, para que ele, para ele, a predestinação oferecia uma posição muito dura, porque não oferecia um lugar para o exercício do livre-arbítrio humano no processo da salvação, oras, justamente o que os pelagianos, justamente o que o outro lado pensava. Então veja o que Arminio fez. Arminio começou a ser movido pelos seus próprios inimigos, inimigos intelectuais, claro. Não sei se ele odiava esses caras, mas ele começou a ser balançado pelo que os caras falavam. E este é o problema da teologia arminiana, sabe? Ela acabou se adaptando ao seu inimigo. E aí depois disso, não está aqui, acho que não está nesse texto, eu vi em outro texto. Depois disso, os calvinistas erraram mais uma vez. Começaram a falar que Arminio tinha virado pelagiano, que ele estava pregando errado. E isso abalou Arminio, porque Arminio era um cara tranquilo. Ele não era o cara desse explosivo. Se fosse Lutero, por exemplo, Lutero tinha comido vivo aqueles caras, porque Lutero era muito revoltado, muito nervoso, no bom sentido. Óbvio, no bom sentido. Mas Arminio era um cara calmo e pressionaram Arminio. Esse é um dos problemas dos debates. Agora, por que eu não concordo com o arminianismo? Lembrando que as ideias de Arminio originais, era justamente que o homem colaborava com a salvação. Deus oferecia a graça salvífica e o homem tinha que dar o último passo. Então, Deus, pela sua graça, oferece a salvação, mas é o homem quem tem que concretizar a sua salvação. Sem isso, ele não vai ser salvo. Deus não consegue salvar o homem se o homem não deixar Deus fazer isso. Então, é basicamente essa controvérsia apenas que tinha em Arminio. Depois disso, os arminianos evoluíram e começaram a pregar até que o homem perdia a salvação e tudo mais. Uma coisa que Arminio também não ensinava. Hoje em dia, o arminianismo não é mais arminiano. O arminianismo já é praticamente pelagiano. Há poucos arminianos do Brasil. E eles estão nessa pressão também para se tornar pelagianos como maioria. Então, olha só. Primeira coisa. Eu não concordo com o arminianismo porque ele surge justamente como uma controvérsia no povo de Deus. Arminio foi pressionado emocionalmente pelos seus inimigos e isso balançou a vida de Arminio. Arminio repensou aquilo que a Bíblia ensinava e decidiu escolher o que eles acreditavam. Entende? O que vocês estão vendo aqui na tela é a mesma coisa que o pelagianismo ensinava. Só que é mais tranquilo, é mais light, digamos assim. Mas é pelagianismo. O homem é que tem que se salvar. Aí isso vai passando por um processo de cultura, vai diminuindo a pressão dessa mensagem, chega no arminianismo. Então, o problema do arminianismo hoje é que ele se adapta às ideias do mundo. Entende? E é isto que faz com que eu não concorde com o arminianismo. A lógica do mundo é qual? Poxa, Deus quer salvar o mundo todo. São vocês que não querem aceitar Jesus. Então, a lógica do mundo ensina que Deus quer salvar, mas ele não pode porque o homem não deixa. E isso faz sentido para o mundo, mas não para a Bíblia. A Bíblia é realmente um livro difícil de entender. Ela é difícil de aceitar, aliás. Entender, não. E Paulo vai falar sobre isso. E é justamente por isso que eu não concordo também com o arminianismo. Segundo ponto, segundo problema que a gente vê no arminianismo e muito nos arminianos. E eu sei que muitos que falam que são arminianos não são arminianos. Eu entendo isso e concordo com quem fala isso. Mas o arminianismo tem séria dificuldade em ler e compreender o texto bíblico dentro do contexto dele. Então, você vê muito arminiano defendendo os seus pontos, usando metade de um verso, usando um versículo, sem entender o que o texto todo está falando. Então, o arminianismo tem muita dificuldade em relação a isso. Entende? Texto e contexto. Inclusive, esse é o título de um dos livros do canal Texto e Contexto. Onde eu não vou ficar defendendo o calvinismo nem nada. Eu vou te falar sobre leitura da Bíblia. O link está na descrição. Então, depois que eu comecei a entender, a saber ler o texto e o contexto, eu passei a enxergar o texto todo. Entende? Eu comecei a entender mais a Bíblia. E realmente, eu comecei a apoiar mais o calvinismo e menos o arminianismo. Isso foi um processo na minha vida, tá? Que foi acontecendo. E quando eu descobri o calvinismo, eu já era calvinista. Eu não tive muita dificuldade de aceitar, não. Então, essa dificuldade de aceitar o texto dentro do contexto, é um dos motivos de eu não adotar o arminianismo como verdade, tá? Pra mim, ele não representa a mensagem da Bíblia. O último ponto aqui, que eu quero ressaltar pra vocês, é muito comum hoje, né? É muito comum hoje, até porque qualquer coisa hoje é chamada de arminianismo, né? Isso é um problema, isso é um problema. Eu reconheço que o arminianismo, ele acabou nesse sentido. Qualquer pessoa fala que é arminiana. Às vezes a pessoa não é nem cristã e fala que é arminiana, né? O próprio Josuka gravou um vídeo contra o Roger Olson, autor que eu já tinha criticado aqui. Eu já tinha chamado o Roger Olson de ateu, né? Pelos argumentos dele, eu percebi que ele era praticamente um ateu. O Roger Olson não é arminiano, mas ele escreve como se fosse arminiano. E isso tá perigoso, cara. Isso é muito ruim. Tem algum arminiano escrevendo? Coloca aqui nos comentários. Existe alguém que é arminiano mesmo escrevendo? Porque eu não conheço. O Roger Olson, ele é ateu. O Josuka falou lá que ele é de outra linha, né? Mas pra mim aquilo ali, pro ateísmo, é só uma vírgula. Tirou a vírgula, virou ateu. O Roger Olson, não vocês que são arminianos. Eu tô falando do Roger Olson, tá? O arminianismo, ele se tornou um tipo de evangelho adaptado ao público, sabe? Ele se preocupa em satisfazer a ânsia do povo, entende? Este é o problema. E ele faz isso pra que as pessoas não fiquem revoltadas com Deus. Que em outros textos sobre a vida de Arminio, é justamente o que fala. Olha, Arminio, ele começou a pensar que Deus seria injusto. Então, ele começou a defender a justiça de Deus falando do seu amor. Então, numa tentativa de defender Deus, Arminio acabou criando uma outra teologia. Esse ponto que ele discorda de nós, ele é muito maior do que parece, sabe? E ele vem dessa ânsia de adaptar a mensagem da cruz àquilo que faz sentido pro povo. Algo que o evangelho nunca se preocupou em fazer, tá? Deus nunca se preocupou em deixar as pessoas satisfeitas com a sua verdade. Não. Por exemplo, olha, quando Deus estava tirando o povo do Egito, o que aconteceu no deserto? O povo se revoltou várias vezes. E o que Deus fez? Ah não, se eu não fizer nada, eles vão achar que eu sou injusto. Não, Deus matou quase todos. Na verdade, Deus matou todos, tá bom? Antes de entrar na terra prometida, Deus fez questão de deixar aquele povo morrer e salvar só os filhos deles e algumas pessoas daqueles lá. É, incluído Josué e tudo mais. Nem Moisés entrou. Então, Deus, ele nunca se preocupou em se defender. Deus nunca se preocupou em fazer com que vocês aceitem a vontade dele de boa vontade, sabe? Nossa, Deus bonzinho, né? Não. Deus age do jeito que ele quer. Ele é totalmente livre para fazer o que ele quer. E ele quer ensinar isso para a gente. Olha, eu sou assim. E vocês têm que me aceitar assim. Por quê? Porque é justo? Não, porque eu sou assim. Entende? E é assim que eu sou. E vocês é que têm que mudar. Porque Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o pai também. Você já viu um pai cedendo para o filho? E é uma questão que o filho tinha que ceder ao invés do pai? Então, o pai também não cede. O pai é sério. Ele ensina o filho como ele é. Então, Deus é assim também. O Deus da Bíblia, ele é poderoso. O Deus da Bíblia é soberano. Ele é impotente. Sabe? Ah, Moisés não quer ir lá falar com o cara, né? Beleza. Então, e aí Moisés? Você está pronto para ir lá falar com o cara? Ah, mas eu não quero. A questão não é se você quer, Moisés. A questão não é se o seu livre-arbítrio aceita, Moisés. Mas a questão é que eu quero que você vai. E adivinha o que aconteceu? Moisés foi. Por que ele foi? Porque era Deus que estava mandando. Não era eu, tá? Era Deus que estava mandando. Então, esse é o Deus da Bíblia. Agora, o arminianismo, ele tenta adaptar o Deus àquilo que as pessoas estão prontas para receber sobre Deus. Sabe? É interessante que isso cria muita gente que gosta do Evangelho. Mas muita gente que nunca vai conhecer o Deus verdadeiro. Entende? Porque ele está sempre escondido ali. Agora, quando uma pessoa mundana, por exemplo, começa a ler a Bíblia, texto e contexto, aí ele vai perceber. Opa! Esse cara aqui, esse Deus aqui é ruim. A pessoa mundana vai entender que Deus é ruim. Nós dizemos que Deus é justo. A pessoa do mundo entende que Deus é ruim. Por quê? Porque ele está debaixo da sua justiça. O mundano está sofrendo com a justiça de Deus. O mundano não está amando Deus, não. Ele está sofrendo. E quando você vai para o arminianismo, eles tentam fazer um cristianismo macio. O cristianismo gostoso. Você tem que ajudar Jesus. Você tem que amar Jesus. Porque ele sofreu por você. Jesus deu a vida para você. Ele te ama. Está falando lá para o cara que vai se prostituir depois, porque ele não aceita Jesus e não quer nada com Jesus. E vai lá, Jesus me ama. Então, eu vou me prostituir do jeito que eu quero. Jesus me ama. Então, olha só. Isso é muito problemático. Quando Paulo fala sobre o Evangelho, o que Paulo fala? O Evangelho, gente, é loucura para o mundo. Para de tentar adaptar o Evangelho ao mundo. O mundo não vai entender o Evangelho. Só vai entender o Evangelho quem crê em Jesus. Só quem for transformado pelo Espírito Santo e o mundo vai rejeitar o Evangelho. O Evangelho que o mundo rejeita é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entende? Não daquele que acha sentido no Evangelho, mas de quem crê no Evangelho. Então, é por isso que eu não sou arminiano e não concordo com o arminianismo. A mensagem da cruz é loucura para o mundo e ela tem que ser loucura para o mundo porque Deus quis que fosse loucura para o mundo. Vejam que eu não ofendi nenhum de vocês, não xinguei nenhum de vocês e nem odeio nenhum de vocês. Essas são as razões pelas quais eu não concordo com o arminianismo. Ponto final. É só isso. Beleza? Vou acompanhar vocês no comentário e depois eu vou fazer um vídeo respondendo aos comentários de vocês. Fiquem com Deus. Se você gosta desse tipo de vídeo, como eu já disse, se inscreva aqui no canal porque vai ter mais. Tá bom? Até mais. Tchau.